Boa noite, irmãos. Eu sou a Maria Cristina Nádio e estou aqui para apresentar para vocês o programa SEAC no Lar. É um programa que é feito todas as quartas-feiras, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio SEAC de Bauru. Nós esperamos que vocês se sintam bem-vindos, que fiquem conosco aqui assistindo o nosso programa e a nossa finalidade é ensinar as pessoas que ainda não fazem o Evangelho no Lar em suas casas, na maneira como deve ser feito. E para aqueles que gostam também de acompanhar com a gente aqui, é um prazer recebê-los, viu? Vou fazer uma prece inicial, como deve ser feito também nos encontros presenciais nas casas de vocês. Faz-se uma oração inicial, antes de começar a leitura de um texto, tá ok? Amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais um programa SEAC no Lar. Pedimos que o Senhor nos envolva com o Seu amor, com a Sua paz, que toda esta boa energia que emana de Ti possa chegar aos nossos corações, curando nossas enfermidades físicas e também as espirituais, levando para todos aqueles que estão isolados em hospitais, asilos, prisões, à luz do Teu amor. Que todos possam se sentir acolhidos por esse imenso amor que o Senhor tem por toda a humanidade. Pedimos, Senhor, que nossos lares sejam protegidos, que a água que nós deixamos aqui sobre a mesa possa ser fluidificada pela espiritualidade, nos trazendo conforto físico e espiritual. Muito obrigada e que assim seja. Pessoal, então, o Evangelho no Lar é uma proposta coisa que os espíritos que os espíritos fazem para nós, para que nós possamos pegar o hábito de fazer uma leitura edificante em família e comentar esse texto edificante para nosso próprio benefício espiritual. No nosso programa aqui, nós escolhemos o livro Pão Nosso. Esse aqui é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, todas as semanas, nós avançamos lendo um capítulo e fazendo comentários a respeito do texto escolhido, né? E há semanas que é uma dupla, outras semanas uma pessoa sozinha, porque existe essa possibilidade, né? A espiritualidade indica que as pessoas devem marcar um dia certo, um horário certo, para que os seus espíritos amigos, o seu mentor espiritual possam estar participando dessa reunião, né? Que vocês vão fazer e todos possam receber as mensagens que, às vezes, se você não tem mediunidade, você vai perceber intuitivamente, mas você sempre vai ter, ao menos, a companhia dos espíritos mesmo, quando você faz sozinho. Então, é uma pergunta muito recorrente, né? O evangelho no lar pode ser feito individualmente, às vezes, a pessoa mora sozinha ou o seu familiar não quer participar, nós não devemos obrigar ninguém a participar, né? Tem que ser uma prática de de livre e espontânea vontade, mas é uma prática que melhora muito a energia da casa, energia das pessoas que estão ali fazendo aquela oração, aquele estudo e não que nos outros dias a gente não deva, né? A gente sempre tem que dedicar um tempo do nosso dia para as nossas preces, para uma leitura edificante, porque isso faz muita diferença no final do dia, viu? A gente está sempre aí com autores, lendo autores que nos deem uma força para prosseguirmos o nosso trabalho espiritual, né? E nós pedimos a espiritualidade, a fluidificação da água e deixamos uma garrafa, um copo, né? A garrafa não precisa estar aberta, pode estar fechada. Eles depositam ali elementos espirituais retirados da natureza, né? Para nos trazer uma fonte de bem-estar, de cura, né? Então, se houver alguém doente na família, fazer uma garrafa separada, colocando o nome daquela pessoa, né? Então, assim que nós obtemos uma água com as energias do plano espiritual aí, né? E depois da leitura, então nós escolhemos o livro, pode ser, se você não quiser fazer com um livro assim, você pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode usar a Bíblia, ou qualquer livro que tenha mensagens certificantes, né? O importante é ter uma base para a gente ter qual a fonte do assunto que nós vamos conversar, né? E depois de lido o texto, as pessoas fazem comentários a respeito do que foi lido ali. E aí, ao final da reunião, encerra, faz uma prece de encerramento, assim como fez da abertura, também faz no encerramento. E pode fazer vibração pelas pessoas da família, pela humanidade, pelos doentes, por quem o seu coração sentir que você deve vibrar positivamente, fazer uma prece, aí você é que vai determinar isso, né? E com isso, com certeza, a energia da sua casa vai melhorar, sim. André Luiz contém um dos seus livros, Espírito André Luiz, né? Para quem não está familiarizado, um espírito que psicografou muitos livros, através do médium Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, alguns, né? E ele nos fala de um exemplo de uma menina que fez a oração sozinha, fazia o Evangelho no Lar sozinha, e só com a energia dela se mantinha na casa toda aquela energia boa que sustentava toda a família. Então, por isso que nós não podemos desanimar dessa prática, sermos pontuais, termos o compromisso e a disciplina de fazer todas as semanas, né? Porque aí, sim, nós vamos começar a sentir os benefícios. Bom, explicado como que é feito, então, o nosso aqui, hoje, é o capítulo 109 do livro Pão Nosso. O título é Três Imperativos. São palavras de Jesus, esse trecho aqui está em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, a maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedir, buscar e batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, essa passagem que Jesus ensina, eu diria assim, o poder da nossa oração com relação à influência que isso acarreta na nossa vida, está em dois trechos do Evangelho, nessa de Lucas, que eu li, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e versículos de 7 a 29. Mateus, ele fala desta passagem de Jesus, logo após o sermão da montanha. E Lucas narra, logo após Jesus ter ensinado a oração do pão nosso, As pessoas que perguntaram como devemos orar ao Pai, seja qual for a real situação em que Jesus nos ensinou isso, nós temos que compreender o real significado. Muitas pessoas ficam decepcionadas quando pedem alguma coisa e não obtêm. Então, nós precisamos ir mais a fundo no estudo para compreendermos bem isso daí. Então, aqui, o Buscai, o Pedir e Dar-se-vos-á. Então, eu vou ler aqui para vocês, na página 221 aqui do meu... Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, cujo título é Buscais e Achareis. Então, aqui no item 5, os Espíritos nos ensinam. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam Pedir a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedir a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedir a assistência dos bons Espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedir bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Bater a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedir sinceramente, com fé, fervor e confiança, Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonadas as vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Então, vocês veem aqui que os Espíritos nos ensinam, né? Pedir luz, força para resistir ao mal, assistência dos bons Espíritos, bons conselhos. Em nenhum momento eles mencionaram coisas materiais, que é o que a maioria das pessoas pede a Deus, né? Pede para ter uma casa, pede para ter um carro, pede para ter comida. Essas coisas, é lógico que a espiritualidade vai ajudar, desde que a pessoa esteja fazendo a parte dela, não é? São coisas materiais, e nós devemos nos encarregar de obter essas coisas materiais, conforme a nossa necessidade. Porque tantas vezes também a gente quer buscar aí coisas supérfluas, né? Aí, depois do pedir, eu marquei aqui para falar para vocês, por que Deus não nos dá o que pedimos, às vezes, né? Então, é porque Ele vai nos dar apenas o que nós necessitamos para o nosso progresso espiritual, né? Na hora adequada para a nossa evolução. Então, muitas pessoas aí, de muitas igrejas, usam desse trecho da Bíblia aqui para propagar uma ideia falsa, né? De prosperidade e sucesso terreno, como se Deus estivesse muito interessado nesse tipo de coisa. E não é verdade. Deus está interessado, assim como nós deveríamos estar, na nossa evolução espiritual. Nós estamos vivendo no mundo material para facilitar esse processo, porque nós somos espíritos criados simples e ignorantes, e nas diversas reencarnações, nós vamos aprendendo a lidar com a matéria e com os valores e vamos crescendo com isso, né? Mas Deus não... a finalidade de Deus ter colocado o homem sobre a terra não foi para que ele simplesmente usufruísse dos bens materiais que aqui estão. Lógico, nós vamos usufruir, tudo isso foi dado em empréstimo para nós, porém, a finalidade é muito superior. É para que o nosso espírito possa, diante da convivência com as outras pessoas, diante dessa convivência com as dificuldades no mundo material, e irmos evoluindo cada dia a mais, né? Então, aqui, depois do pedir dar-se-vos-á, Jesus fala buscai e achareis. Então, esse buscais e achareis, no entendimento da doutrina espírita, é o princípio da lei do trabalho e do progresso. Fala aqui no capítulo 25, no item 2, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fala assim, Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, essa busca realmente vai ter que partir de nós. Então, você pede a Deus, por exemplo, que te dê inteligência. Essa inteligência, você pediu, ele já te deu. Você já nasceu com um corpo que detém um cérebro, você teve várias encarnações para desenvolver essa inteligência, porém, se você ficar parado, sem fazer nada, sem ler um livro, sem estudar, sem exercitar sua inteligência, sem utilizá-la para fazer o bem para a humanidade, essa inteligência não vai crescer. Então, é uma questão de colocar em ação aquilo que já existe, nossa inteligência, nossa capacidade de administrar os conteúdos novos que nós não conhecíamos antes. Então, é tudo uma questão de esforço próprio. Então, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 24, ele fala assim. Ele respondeu, Procurai entrar pela porta estreita, porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai da família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começar a desabater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá, Digo-vos, que não sei de onde sois. Então, é aquele trecho em que Jesus nos alerta que há um tempo que nós temos para buscar esse conhecimento, esse aprendizado, e há um tempo que nós vamos ter que colocar tudo isso em prática, entrar pela porta estreita, que pode também significar que nós temos que ir com esse aprendizado, ir limitando as nossas paixões, limitando as nossas más inclinações, fazendo um esforço sério para isso, para que quando a gente vá bater nessa porta, nós possamos ser atendidos, certo? Então, esse aqui é o início, agora vamos falar do primeiro e do segundo parágrafo aqui do texto de Emmanuel. Pedi, buscai, batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Então, eu creio que nos dois trechos da Bíblia que falam sobre essa passagem, Jesus estava querendo ressaltar a importância de nós fazermos a oração perseverante, né? Mas, para fazer um pedido em oração a Deus, é necessário que nós tenhamos fé. O primeiro pressuposto de quem ora é ter fé, um Deus pessoal que ouve e responde as nossas orações, né? Nós estamos mergulhados na energia divina, no fluido cósmico universal, que é o pensamento de Deus. Então, tudo que nós pedimos, Ele está ouvindo, né? Então, primeiro nós vamos pedir, como a gente já viu antes, em segundo lugar, nós vamos buscar, adiciona uma ação a esse pedido, né? Então, nós vamos nos empenhar ativamente na busca do nosso objetivo. Em terceiro lugar, é preciso bater, é preciso perseverar na oração, né? Aplicar aquele conhecimento e perseverar na oração. Mas, nós não podemos pedir e receber qualquer coisa, né? Resposta não significa que Ele vai conceder tudo o que for pedido. Ele dá boas dádivas para nós. E Ele nunca vai dar alguma coisa que vai ser prejudicial para nós. Então, o que Deus faz? Deus observa a nossa história de vida, que nós precisamos passar. Se aquilo que nós estamos pedindo vai nos auxiliar no nosso progresso, Ele nos concede. Se não for auxiliar no nosso progresso, Ele adia para que nós recebamos aquilo num dia que nós já estivermos prontos para receber, né? Então, é nesse sentido aqui que Emmanuel fala que não foram enunciados sem um sentido especial. Tem um sentido todo especial que nós precisamos saber para não ficarmos frustrados quando nós pedirmos a Deus alguma coisa e não obtivermos, né? O terceiro parágrafo, o Emmanuel fala assim, O remaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Então, aqui o Emmanuel enumera, assim como os Espíritos enumeraram aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam de força para resistir ao mal, luz, assistência aos bons Espíritos e bons conselhos, né? Então, o Emmanuel, ele fala que esses pedidos que ele enumera aqui são imprescindíveis, porque esses bens é que são essenciais para a nossa evolução. Percebam vocês que tudo o que ele falou vai acabar na nossa melhoria íntima. Se nós pedirmos para que Deus nos ensine a ter caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, nós estamos pedindo uma reforma íntima. Preconceitos estéreis também vamos retirar, para aqueles preconceitos que não servem para nada. Dedicações vazias, hábitos cristalizados, são todas coisas que não trazem o nosso crescimento espiritual, né? Então, a cada momento, nós vamos fazendo as nossas escolhas nas mais variadas frentes aí, né, gente? De trabalho, de relacionamento pessoal, né? E para isso, a gente vai usando os nossos interesses e os nossos desejos para ir direcionando esse livre-arbítrio, né? Em consequência, depois, o que vai acontecer? Nós vamos nos deparar com a consequência desse livre-arbítrio aí, né? Então, a humanidade vai progredir justamente pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes. Então, vocês lembram como era antigamente, né? A violência que havia. E hoje, a humanidade caminha para um apaziguamento, para uma melhoria da sociedade como um todo, né? Então, aqui, quando Emmanuel fala em caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, o que são convenções, né? Convenções é tudo que é estabelecido, tipo um acordo feito socialmente, para que aquilo passe a ser considerado por todos daquela maneira. Então, eu coloquei aqui medidas de tempo, por exemplo, calendário, é tudo uma convenção social, né? Aí vão formando alicerce de nossas vidas, né? Essas convenções sociais, né? Então, por exemplo, há um senso comum que o homem deve dominar a natureza, né? Isso é uma convenção. E aí, o que que está acontecendo? O homem está destruindo o planeta, enquanto ele pensar que ele é o ser máximo, o bambambam da humanidade, que ele pode tudo, ele vai destruir a natureza, matar os animais, e, às vezes, matar até o próprio homem, né? O próprio ser humano que está convivendo ali com ele. E isso não traz progresso para a humanidade. A moeda, por exemplo, né? A moeda que foi criada para que ela representasse um valor monetário, para que as pessoas não precisassem ficar carregando um saco de arroz para pegar um quilo de sal, como era feito na época das permutas. Então, foi criada a moeda. E hoje, para que serve tudo isso? Além de facilitar nossas compras aí, nosso consumo, ela é utilizada para estabelecer diferenças sociais, desigualdades, que ficam bem difíceis aí, né? De nós trabalharmos com isso, né? Aí, quando nós falamos em preconceitos estéreis, que o Emmanuel menciona aqui, que nós temos que pedir para que sejam arrancados esses preconceitos estéreis de nós. Então, preconceitos são juízos de valor, que nós fazemos sobre um determinado aspecto, seja a classe social, altura, religião, etnia, cor da pele, a preferência sexual, dentre outros. Tudo que você observa, faz um julgamento e acha que existe apenas um que está correto, aí você está tendo um preconceito, né? Então, nós temos aí na sociedade estereótipos de aparência, por exemplo, considerado, por exemplo, que uma mulher é bonita, só se ela for bem magrinha. Agora, tem um preconceito que se chama gordofobia, que eu nem sabia que existia isso. Quando eu fui dar uma pesquisada, eu achei que é um preconceito para pessoas que estão com sobrepeso, né? Muitas pessoas têm, por exemplo, preconceito com os nordestinos, com os negros, com quem tem tatuagem. Então, a pessoa olha para uma pessoa que tem tatuagem e já fala assim, olha, associa aquela tatuagem com uma pessoa usuária de droga, por exemplo. E uma pessoa que já está com sobrepeso, assim, só come, não se cuida. São preconceitos que nós temos, porque às vezes a pessoa está com sobrepeso, mas ela se cuida, ela tem uma saúde melhor do que quem está magrinho, ela faz atividade física, e o biotipo dela é um pouco mais cheio, não é que ela não está se cuidando. E se ela estiver comendo, estiver fazendo alguma coisa para ficar daquele jeito também, gente, não é da conta de ninguém, ninguém precisa ficar observando isso nas pessoas, né? Então, todos os tipos de preconceito que eu mencionei aí, eles geram hostilidade e violência. Se não for física, pelo menos verbal, psicológica vai ter, né? Estão intimamente relacionados à irracionalidade e ignorância, geralmente associadas a uma ideologia. Vocês lembram o que aconteceu na Alemanha nazista, né? Que só pelo fato de uma pessoa ser judeu, ser homossexual, ser cigano, ser deficiente, era suficiente para que essa pessoa fosse eliminada do sistema, né? Porque eles estavam buscando uma raça pura, né? Então, isso aí é uma marca que nós não podemos esquecer da nossa sociedade. Então, tem um preconceito também que se chama etnocentrismo, que define as atitudes de certos indivíduos que consideram seus hábitos e condutas como superiores aos de outras culturas. Nós vemos muito isso aqui no nosso mundo, gente. Pessoas que acham que porque moram aqui no estado de São Paulo são superiores àquelas que moram em estados mais longínquos do norte, do nordeste, né? Ou uma pessoa que mora na Europa que se acha superior a uma pessoa da América Latina, considera aquele ser inferior a si mesmo, né? Isso também é uma espécie de preconceito, a xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros. Quando nós sabemos que as fronteiras que existem entre os países, elas foram especificadas por uma questão de poder, de ter, de possuir essas terras. Na antiguidade, as terras eram conquistadas com muitas guerras, né? Hoje, nós não vemos mais tanto isso, né? Pontualmente pode acontecer, mas hoje os países que estão formados, eles obedeceram a essas invasões, né? Povos que chegaram, expulsaram as pessoas que já estavam morando ali, e falaram, agora, essa terra aqui é minha. Aí formou um país. Então, é justo que nós tenhamos um preconceito, uma aversão às pessoas que moram num país, num outro país? Não é certo, não é? E também preconceitos linguísticos, como eu falei pra vocês, né? Associado a idiomas, maneira de falar, abreviação, gíria, dialeto, sotaque, dentre outros, né? Quanta gente por aí não tem preconceito do jeito que um nordestino fala, porque é diferente do que uma pessoa que mora aqui no sudeste brasileiro fala, né? Ou, em outros países, deve ter isso também, né? Dentro de países gigantescos, devem haver ali dialetos, né? Na Itália mesmo, que é um país muito pequeno, foi fixado uma língua para que a pátria fosse representada por aquela língua, mas existem muitos dialetos, cada cidade tem o seu, tem o dialeto napolitano, assim por diante. E é um direito que eles têm, é a forma como eles se expressam, e não pode haver preconceito com isso. Então, que seja um dos nossos pedidos a Deus também, que nós possamos vencer esses preconceitos aí, né? Preconceitos religiosos também, né? Intolerância religiosa, que no Brasil nós temos aí as religiões de matriz africano, que sofrem, às vezes, até violência física por causa da sua crença, né? Aí, Emmanuel fala também de dedicações vazias. Então, o que seriam essas dedicações vazias? Na minha interpretação, seriam relacionamentos vazios, fúteis, instantâneos, superficiais, meramente virtuais, né? O culto excessivo à aparência física, fazer coisas só para se distrair, não ter nenhuma atividade que seja realmente de crescimento espiritual. Amizades que se desfazem com um bloquear, né? Nós temos aí hoje as mídias sociais, né? Instagram, Facebook, antigamente tinha outros, né? Que foram sendo substituídos. E você elimina aquela amizade com um clique. As pessoas hoje não têm mais aquele relacionamento que existia antigamente, de sentar, conversar, tomar um café, trocar ideias, ter um relacionamento mais profundo, né? Então, padrões de relações de consumo, o ser humano é visto hoje como uma mercadoria atualizada, vendável, né? Buscando adequar o seu ser, o seu perfil, a um perfil economicamente viável e desejável. As pessoas olham para você como se você fosse um número. Você não tem valores. Outros que não o de consumo. É lógico, nós não podemos generalizar, né? Mas isso são as dedicações vazias que eu interpretei aqui no texto de Emmanuel, né? E nós também, se nós tivermos algum traço disso dentro de nós, nós temos o dever de pedir a Deus para nos ajudar a sair desse, dessa coisa tão horrorosa aí, não é? Hábitos cristalizados, né? Quanto mais tempo se tem o hábito ou vício, né? Mais difícil para largá-lo. Quanto mais cristalizada uma ideia, uma convicção, mais difícil para dissolvê-la. Então, nós vamos nos identificando com a forma, vendo o mundo sempre do mesmo ponto de vista, e assim passamos a não aceitar outros pontos de vista e muito menos a essência por trás de todos, né? Então, é o orgulho que nos cega para a verdade, fazendo-nos combater a mudança necessária. Nós ficamos apegados àquelas velhas ideias e não abrimos mão dela por nada deste mundo, né? Então, é essa abertura que precisa haver. Não que a gente não tenha que ter hábitos, né? Mas a gente tem que fugir dessas respostas automáticas, padronizadas aí, para situações que são sempre diferentes, né? E aí nós vamos ter uma falta de eficácia aí nossa para responder ao meio que nós vivemos, a nossa cultura, né? Então, o mais difícil de tudo isso é você detectar quais são esses hábitos que estão aí cristalizados, né? E o mais difícil é você identificar conscientemente para você poder melhorar e potencializar seu uso. Então, talvez se a gente pedir para Deus que esses hábitos cristalizados se dissolvam, a espiritualidade vai ter condições de nos alertar quando nós estivermos vivendo só no automático, né? E Emmanuel fala também em desejar com força e decisão a saída do escuro, né? Então, o desejo é uma aspiração humana, é representado pela nossa vontade, né? Então, nós vamos ter aí que ter disciplina para educar esse desejo, né? Moralizar os nossos próprios hábitos, comportamentos que resultem em polidez, fraternidade, moralidade e fazer um intenso esforço de melhorarmos a nós mesmos e simultaneamente beneficiar o que estão à nossa volta, né? A causa de um desejo descontrolado geralmente é o egoísmo. Então, como diz no Livro dos Espíritos, os maiores males da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Então, também nós temos que ter essa vontade voltada para essa melhoria, porque caso contrário, nós não vamos conseguir obter essa melhoria, né? Aí, agora, o quarto, o quinto e o sexto parágrafos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas. A maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Então, esse esforço seletivo aqui seria uma disposição combinada com disciplina, né? Com forte determinação de fazer escolhas melhores. Eu trouxe para a gente aqui a questão 909 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, o homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? Sim, e às vezes com pouquíssimos esforços. O que lhe falta é a vontade. Ah, e há tão poucos entre vós que se esforçam. Então, que nós possamos aí fazer um esforço seletivo, como diz Emmanuel, para escolher exatamente a atitude que nós queremos demonstrar ao mundo aqui. Eu dei como exemplo aqui, por exemplo, a maledicência. Você está habituado a falar mal dos outros. Se você não fizer um esforço, não falar, eu não vou mais falar mal das pessoas. E quando alguém vier falar mal de alguém para mim, eu vou deixar entrar por aqui, sair por ali. Não vou me meter nessa conversa. Não vou partir do pressuposto que o que aquela pessoa está falando é verdade. Eu vou apenas olhar aquela pessoa como um irmão. Eu vou amá-la, vou respeitá-la, como Jesus me ensinou. Eu vou parar de ser maledicente. Se você não fizer um esforço, você não vai conseguir. E também aqui eu coloquei o uso de gentileza e de cortesia. Ter tolerância sobre as imperfeições alheias. Ter bom humor. Eliminar reclamações, queixas. Cultivar alegria, gratidão. São todos esforços que nós podemos selecionar. Sobre a cortesia e a gentileza, o Emmanuel fala no Reformador, de agosto de 1953, na página 180, num texto que chama Mansos de Coração. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Então, eu sempre falo aqui, pessoal, que quando nós queremos amar, às vezes a gente não consegue num primeiro momento, dependendo do nosso estágio evolutivo. Então, nós começamos a ter boas relações com as pessoas, justamente tratando-as com respeito, sendo gentis e fazendo aí uma cortesia para uma pessoa que está necessitando. Então, tudo isso vai treinando o nosso espírito para aquele momento em que nós já vamos ter dentro do nosso espírito, já absorvido aquela grandeza que é amar o nosso irmão. Solicitações inferiores, eu coloquei aqui assim, que nós olhamos quando uma pessoa está fazendo uma coisa, e nós falamos, olha, se ele está fazendo, é aceitável, é normal, é correto. E nem sempre é assim, né, gente? Vocês sabem muito bem que as pessoas fazem as coisas por hábito e nem todas estão corretas. Então, eu creio que aqui o Emmanuel está falando dessas solicitações inferiores, naquelas tentações do mundo, né, aquelas coisas que nos chamam para fazer coisas erradas, né, convites, né. Então, nós temos que analisar esses convites do mundo aí, das pessoas que estão no mundo, que são dirigidos a nós, né, com os olhos de Jesus. Então, será que é adequado eu aceitar esse convite aqui? É adequado eu aceitar esse convite para falar mal daquela pessoa que eu estou sendo convidada a participar dessa conversa? É correto que eu traia o meu marido, como hoje está comum, uma sociedade que aceita isso como se fosse uma coisa normal, é correto? Então, essa leitura que nós fazemos de nós mesmos aí é que vai nos levar à consciência, né. Na questão 469 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, Por que meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, rejeitareis a influência dos espíritos inferiores, destruindo o império que queriam ter sobre vós. Evitai ouvir as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que insuflam entre vós a discórdia e todas as más paixões. Desconfiais, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, pois eles vos apanham em vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, o que os espíritos ensinam aqui a respeito de como nós vamos nos livrar das obsessões de espíritos desencarnados, gente, vale também para espíritos que estão encarnados, que às vezes tentam fazer essas mesmas coisas que estão aqui descritas, né? Então, aqui também o Emmanuel fala em localizar uma ação digna e santificadora, né? Então, se nós estamos falando de escolhas, temos que nos aliar a pessoas, programas, projetos que fazem o bem, que nos incentivam a fazer a diferença para a humanidade, a mudarmos o nosso jeito de ser, para levar dignidade para a pessoa humana, fazendo aí um projeto de caridade, né? Levando só coisas boas para as pessoas, né? E santificadora, né? São todas as ações que são voltadas para o bem, que vão fazer com que nós vamos nos melhorando cada dia a mais, né? E as miragens perigosas? Isso aqui é muito importante, gente. São ilusões, coisas que nós nos apegamos a elas, mas que não são reais, né? Então, eu coloquei aqui para falar para vocês, por exemplo, a idealização que nós fazemos das pessoas, né? Nós olhamos para aquela pessoa como se ela fosse um semideus, um deus. A veneramos, tudo que ela faz, nós achamos maravilhoso. E depois, quando nós entramos em um contato mais íntimo com aquela pessoa, nós percebemos que ela é um ser humano, ela falha sim, ela tem erros, ela tem defeitos, como todos os outros. Ela não é perfeita. Não era uma novidade, porque nós já sabíamos que nós morávamos num planeta de provas e expiações e que ninguém que mora aqui, exceto algumas almas raras aí que vieram para nos ajudar, ninguém ainda atingiu a perfeição, né? Então, aqui, você só vai conviver com pessoas que têm defeitos. Aí vem aquela sensação, eu fui traída, a pessoa fingiu que era isso, tá, tá, tá. Não, é nós que nos iludimos, que colocamos aquele véu que vai, assim, obscurecendo, entorpecendo os nossos olhos, a nossa mente, para que a gente faça uma escolha aí, né? Que vai nos fazendo, às vezes, até eu marquei aqui para falar para vocês, que às vezes a gente se sente tão inferior àquela pessoa, tão insignificante. Então, isso vai nos enfraquecendo, vai nos fazendo sentir irrelevantes, porque aquela pessoa é muito, é muito. Então, eu não mereço que aquela pessoa esteja perto de mim. Aí, quando, quais são os resultados disso? Sempre decepção, fanatismo e patologias, doenças, doenças mentais, geralmente, que afetam a pessoa. A pessoa cai numa depressão, cai numa doença mental, que às vezes ela precisa até ir para o médico e se tratar, porque a coisa está difícil, né? Ou, ao contrário, você se acha tão perfeito que você começa a se espelhar no outro, né? Você acha que você é o bom, você é tão narcisista, egocentrista, né? Que você começa a se distanciar socialmente das pessoas, porque elas não representam nada para você. Porque você, sim, é o bom, né? E você só vai se relacionar com uma pessoa se ela corresponder ao teu ego, né? Isso também é uma forma aí de uma miragem, né? Que Emmanuel fala. Outra seria a projeção, né? Que é aquela que a gente quer reencenar personagens do nosso passado, né? Acontece muito isso. Nós tivemos um problema, por exemplo, o nosso pai foi alcoólatra, né? E nós vimos que nossa mãe sofreu muito. Nós, quando crianças, nós não podemos solucionar aquele problema. Então, inconscientemente, a gente vai querer repetir, às vezes, aquele ato, né? Os psicólogos chamam esse fenômeno aí de projeção. Nós vamos tentar reproduzir aquela situação. E, às vezes, nós nos casamos com um homem que também é alcoólatra. E pensamos assim, não, eu vou fazer diferente da minha mãe. Eu vou salvar essa pessoa, né? Então, são ilusões, são miragens muito perigosas. E, como Emmanuel fala, a gente vai se queimar como as mariposas, né? Um fato interessante é que as mariposas, elas se organizam, elas acham ou se orientam, se movimentam de acordo com as luzes naturais, né? Das estrelas, da lua. E, quando o homem veio, introduziu as luzes artificiais, as mariposas, então, agora tem milhares de luas aí para elas procurarem, né? E o que acontece com a mariposa? Quando ela vai para essa lâmpada que está muito quente, o que vai acontecer? Ou ela vai se queimar, vai ficar superaquecida, pode morrer, ou então, ela vai ser comida por um predador, que vai aproveitar aquele momento de distração da mariposa para enganá-la e comê-la. Então, é a mesma coisa que acontece conosco quando nós ficamos nessas miragens perigosas aí que o Emmanuel fala, né? Criadas pelo nosso próprio, pela nossa própria tendência a ter aí essas coisas mirabolantes na nossa cabeça, né? O sétimo parágrafo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, você já pediu, você já buscou se edificar, né? E agora você está pronto para ter ideias mais maduras, para fazer um esforço vivencial das lições que o mestre te ensinou, né? Você já tem conhecimento, experiência, você já tem novos comportamentos, comportamentos, uma nova forma de agir, de pensar, de sentir, né? E aí você bate a porta da edificação, ou seja, você começa a construir um modo diferente de viver. E você finalmente vai, com esse esforço metódico e com essa boa vontade, você vai atingir aí essas obras luminosas da arte divina, que vão trazer para você felicidade, amor, né? Que são os grandes desejos que o ser humano tem para si mesmo, né? Por fim, o oitavo parágrafo, e o nono, décimo, eles falam assim, Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedir, buscar e batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, a nossa vida espiritual, a gente também tem que ter planejamento. Nós também temos que organizar nossa vida espiritual. Assim como quando nós pensamos, eu quero trabalhar, então eu vou planejar. o que eu quero trabalhar, você aí escolhe uma profissão. Se precisa fazer uma faculdade, você se prepara, vai e faz. Se for uma coisa técnica, você vai e faz um curso. Assim também a parte espiritual precisa desse planejamento. Olha, eu não estou conseguindo sozinho estudar o Espiritismo, por exemplo, ou alguma outra religião, então eu vou procurar uma casa espírita, eu vou ver que cursos que tem naquela casa, eu vou aprender, às vezes, num processo grupal ali de aprendizado. Nós aprendemos muito mais do que individualmente, somente lendo um livro. Então, nós temos que planejar, organizar, nós temos que estar dispostos a nos encararmos no espelho, para ver profundamente o nosso espírito, ver no que nós precisamos melhorar, examinar quais são os nossos propósitos, examinar o que nós vamos pedir, examinar o que nós vamos buscar. E vamos fazer essas reflexões sempre, antes de falar, antes de pensar, antes de agir. Nós vamos procurar colocar ali os princípios das leis divinas agindo na nossa vida. E só assim que nós vamos nos elevar paulatinamente e vamos tendo um potencial para o bem cada vez maior e vamos nos tornando espíritos melhores, merecedores, às vezes, até de viver num planeta melhor. Pessoal, o texto eu encerrei. Teve algumas coisas aqui que eu tinha mais coisas para falar, mas o nosso tempo encerrou. Numa outra oportunidade nós poderemos conversar sobre isso. Então, agora, terminado, vou fazer a oração final e estará encerrado o nosso Evangelho no Lar, ok? Amado Mestre Jesus, encerramos mais um Evangelho no Lar, o nosso programa SEAC no Lar. Que nós possamos, durante essa semana, refletir sobre a responsabilidade que nós temos ao pedir, ao buscar e ao bater, que o Senhor nos ensinou. Que nós possamos escolher melhor os nossos pedidos, que as nossas buscas sejam por coisas dignas, que mereçam ser vividas. E que, quando nós batermos a sua porta, o Senhor possa abrir para nós, porque nós conseguimos atingir o nível necessário. Senhor, abençoe toda a humanidade sofredora, abençoe as pessoas que estão nos assistindo, permita que a espiritualidade fluidifique a nossa água e dê a todos nós a sua paz e o seu amor. Que assim seja, e graças a Deus. Queridos amigos, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe a todos. E amanhã, se vocês puderem, assistam o programa Reflexões. Também passa no Facebook, no YouTube, na Rádio CA, que é às 6 horas da tarde, de quinta-feira, tá bom? Me agradeço mais uma vez. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe a todos.